Foi encerrado o inquérito sobre um assassinato brutal registrado no Vale do Jequitinhonha. A briga entre um casal terminou em feminicídio na cidade de Novo Cruzeiro. O homem matou a ex-mulher queimada dentro de casa e além de confessar o crime, ele disse que... aí é a palavra dele, né? Ele disse que não ia dar em nada. A reportagem está aqui, pode balançar. A delegada que preside o inquérito mantém o foco na ação do suspeito. Ele agiu de forma cruel contra a vítima. A questão ali foi a crueldade do agressor em relação à companheira dele. Inclusive, um dos familiares ouvidos confirmaram a crueldade dele, que ele teria sido muito cruel com a vítima, não só naquele momento, como durante todo o relacionamento. E o que a gente está comprovando aqui é o fato criminoso. Ele praticou esse crime grave contra a companheira e é isso que vai ser julgado. O inquérito comprova que o casal tinha o relacionamento repleto de agressões verbais e físicas, segundo a delegada. Há alguns anos já ele vinha agredindo. Pesquisa no sistema, a gente viu que tinha bastante ocorrência, seja por ameaça, agressão física, vários crimes, assim, de lesões mesmo comprovadas. Mas, infelizmente, mesmo com a adoção de medida protetiva, algumas medidas, inclusive a restrição da liberdade dele por um tempo, não foram suficientes para coibir esse crime tão grave. Ediana Gomes de Souza, de 41 anos, morreu carbonizada dentro da kitnet onde morava. O incêndio foi provocado pelo ex-companheiro dela. O homem foi até o centro de Novo Cruzeiro e usou líquido de uma garrafa para cometer o crime. A polícia apurou que no dia do crime, Ediana e o ex-companheiro dela tiveram encontro no centro de Novo Cruzeiro e os dois foram para o apartamento dela, onde tiveram mais uma briga. E no meio desse atrito verbal, o suspeito jogou combustível dentro do apartamento e atiou fogo. Em seguida, ele saiu do local em chamas e foi preso em flagrante. E ainda disse aos policiais, essa situação não vai dar nada. Uma pessoa que não tem amor próprio, amor ao semelhante, pelas reiteradas agressões, entre outros tipos de crimes que ele já vinha praticando contra a companheira, é uma pessoa que, de fato, a frase que ele teria dito no local, não vai dar nada, eu acho que espelha aquilo que ele de fato pensa, que não ia dar nada para ele. Nas imagens gravadas com celulares, moradores tentam apagar o fogo. O apartamento foi completamente tomado pelas chamas. Segundo a delegada, a pena pode passar de 30 anos de reclusão. Por isso, o inquérito levanta a ação violenta do homem em tirar todas as chances de defesa da vítima. O homicídio, nesse caso, o entendimento da Polícia Civil é que houve a presença de três qualificadoras. Uma delas é o feminicídio, que é a leitura correta da qualificadora, que foi cometida em razão da condição da pessoa ser do sexo feminino. Tem algumas situações em que esse tipo de crime resta configurado, no caso, a violência doméstica, porque havia a relação conjugal do casal, assim como a questão da asfixia, que é uma das qualificadoras, e a impossibilidade de defesa da vítima. E a gente vai acompanhar esse caso de perto aí, né?